Trata desautonomia, o que é isso? Diminui a osteoporose, diminui o colesterol, faz redução tumoral em células cancerígenas, faz reversão de fígado gordo, que é outra doença muito prevalente, faz proteção contra radiação, faz benefícios prostáticos. O que é a desautonomia? Por exemplo, paciente que tem diagnóstico de fibromialgia, geralmente é uma desautonomia que é curado entre colesterol e doença cardíaca e eu vou ter, vou rasgar o meu diploma médico na sua frente. Está aí o desafio. Colágeno para ser formado requer, como matéria plina, 20 aminoácidos e vitamina C. Se não tiver vitamina C, não forma colágeno. Você tem colocado as dicas do Dr. Laír em prática. Então, conte para a gente as melhorias que o Dr. Laír tem feito em sua vida. Eu tenho um problema na tireoide, hoje eu sinto mais disposição, tirei o glúteo e depois que eu tirei o glúteo eu melhorei 95%. Então, Dr. Laír Ribeiro é o melhor que está tendo. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo, todo mundo vendo. Eu estou no... O melhor que está tendo. Poucos têm a coragem de mostrar que o que está sendo praticado diverge do que a ciência tem mostrado e continua mostrando. Essa é a realidade. Aqui está o colesterol, aqui está uma gordura, um triglicéride, que é o modo como a gordura é armazenada no organismo. Tem alguma semelhança um com o outro? Não. Portanto, colesterol não é gordura. Tá bom? Colesterol não é gordura. O colesterol é um nutriente importante na membrana celular, como precursor da vitamina D3, na formação da bile, na formação de todos os hormônios esteroidais. Muito importante, 25% do colesterol no corpo está concentrado no cérebro, apesar do cérebro representar 2% do peso do corpo, tem 25% do colesterol do corpo, está nos músculos, está nos ossos, está no coração. É mocinho, não é bandido. Por favor, me apresente um estudo científico mostrando em seres humanos uma ligação de causalidade entre colesterol e doença cardíaca e eu vou ter, vou rasgar o meu diploma médico na sua frente. Está aí o desafio. Me traga um estudo científico mostrando em seres humanos que a ligação de causalidade entre colesterol e doença cardíaca. Não é em coelho, não. Coelho é herbívoro. Colesterol é uma coisa animal. Você dá um alimento, um colesterol para um coelho, o coelho não sabe o que fazer com ele. Aí dá problema. É o que tem na literatura. É dando colesterol para o coelho e mostrando que dá infarto. Mas o coelho não pode comer colesterol. Colesterol é de origem animal. Coelho é herbívoro. Come planta. Então, voltando aqui nas vitaminas, nós vamos ver aqui, por exemplo, a vitamina A, que é o retinol. Ela é a manutenção da visão saudável, fundamentos da rigidez das mucosas. Tem um papel importante na imunidade, importante na ativação do receptor da vitamina D3. Ela está nos carotenóis da planta e nos animais, na forma de retinol. Aí vem a vitamina C, também chamado astroascórbico, na forma de ascorbato, fundamental na formação de colágeno, papel importantíssimo na imunidade, reduz pela metade a duração de resfriados. É a primeira vitamina C produzida quimicamente, em 1993. Aqui está um colágeno, representa 30% da proteína corporal e constitui o principal componente do tecido conjuntivo, conectivo, suporte de todos os outros tecidos. Colágeno, para ser formado, requer, como matéria prínima, 20 aminoácidos e vitamina C. Se não tiver vitamina C, não forma colágeno. Aqui está a família E. Família vitamina E. São oito vitaminas. Tem o alfa, beta, gama, delta, tocoferol. Tem o alfa, beta, gama, delta, tocotrienol, que é chamado de T3. Tocotrienol. Os tocotrienóis combatem os radicais livres e mantêm as membranas celulares fortes e protegidas. Os tocotrienóis são 40 a 60 vezes mais potentes do que os tocotrienóis. Alfa-tocotrienol pode oxidar o colesterol e pode, inclusive, precipitar doença cardíaca. Eu estou falando dos tocotrienóis. Aqui está a quantidade de pesquisa, de publicação que vem aumentando ano a ano de pesquisa com a vitamina E. Você só vê um aumento, inclusive na área do câncer, como vocês estão vendo ali. Aqui, mais de 100 estudos e ensaios clínicos mostrando, mostrando os benefícios surpreendentes dos tocotrienóis, sem qualquer efeito colateral. Não tem nenhum efeito colateral. O benefício dos tocotrienóis trata desautonomia. O que é isso? É o desequilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Isso é um problema seríssimo hoje, muitas vezes até causado por vacinas. Diminui a osteoporose, diminui o colesterol oxidado. Faz redução tumoral em células cancerígenas. Faz reversão de fígado gordo, que é outra doença muito prevalente. Faz proteção contra radiação, faz benefícios prostáticos. Então, a lista é enorme. Eu estou colocando algumas aqui. Mas os tocotrienóis, que já chegou ao Brasil, tá? Aliás, os tocotrienóis são produzidos graças a um produto brasileiro. Existe uma planta no Brasil chamada Orucum, que o povo indígena usa para pintar para festas e para guerra. O Orucum é a planta que mais tem tocotrienol no mundo. Todo Orucum da Amazônia é vendido para os Estados Unidos, de onde eles extraem os tocotrienóis e vendem a preço de ouro de volta para o Brasil. Então, nós somos os maiores produtores do mundo. O Tio Orucum. Aí, está aí a fruta para você ver. Para que os índios usam para pintura. Tocotrienóis no câncer. Aqui, eu coloquei aqui algumas publicações. Eu não vou ficar cansando você, mas se você olhar aí para o slide, para o vídeo, você vai escolher aí. Tudo isso são trabalhos publicados mostrando os benefícios dos tocotrienóis em pacientes com câncer e sem seres humanos. O que é a desautonomia? Por exemplo, muitas vezes era confundida com fibromialgia. O paciente que tem diagnóstico de fibromialgia, geralmente é uma desautonomia que é curado com tocotrienol. Dor musculoesquelética, crônica, fadiga, distúrbio do sono, dor visceral, intolerância à ginástica, à exercício, sintomas neurológicos e faz uso de altas doses de vitamina E tocotrienol e se livra da desautonomia. Aqui é o estudo da evolução de placas ateresqueróticas por quatro anos, mostrando aqui que os pacientes que tomaram tocotrienol, a melhora foi absurda lá, está mostrando ali, comparado com o placebo. Então, a melhora foi muito maior do que o placebo. Ou seja, no placebo, as placas continuaram evoluindo. E no caso dos pacientes com tocotrienol, as placas pararam ou diminuíram. E também não deteriorou. Se deteriorou, foi muito pequeno, comparado com o placebo, que a deterioração foi muito maior. Isso em seres humanos. O que eu já falei também é que aqui está desde um fígado saudável até um fígado com câncer. E ali antes está o fígado gordo. E o tocotrienol é capaz de pegar um fígado gordo e fazê-lo regredir a um fígado normal. Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10. 1 a 10. Eu vou assumir que você deu uma nota. 1 a 10, não interessa. Dê uma nota qualquer aí, de 1 a 10. Dado também. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Faça isso para os amigos. Um presente. Mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Laír, mande um WhatsApp com a palavra EUQUERO para o número DDD35 988261891 E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que está tendo.